O famoso ator Jean-Claude Van Damme foi descrito como bipolar, porque ele teve uma crise de fúria, ele explodiu, surtou, enfim, lá com a esposa dele. E aí, logo em seguida, ele apareceu calminho. O descontrole, a alteração de humor ou um humor exagerado, isso é doença? Isso é transtorno? Ou é pecado? A resposta certa a isso é muito importante, ela vai determinar tudo. Se o seu marido, por exemplo, é violento porque ele é bipolar, você tem que aceitar. Ah, afinal, é na saúde e na doença, não é? Agora, e se isso é pecado? Você deveria ficar longe, porque amanhã, essa fúria, esse descontrole em forma de semente hoje, pode e costuma resultar em agressão física contra você. Então vamos lá, vamos falar disso aí hoje, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Primeiro, vamos ver aqui, vamos ver aqui o vídeo. Está vendo aqui? Isso aqui é um vídeo que eu tirei de uma página ainda no Instagram, e já foi diagnosticado aqui com bipolaridade. Não é engraçado isso, os critérios são subjetivos para ter diagnóstico, mas assim, base apenas numa cena, eles já conseguem dar o diagnóstico já. É demais. Os próprios psiquiatras, eles admitem, olha, porque tem vários níveis de bipolaridade, dizem eles, e para diferenciar do tipo 1, tipo 2, enfim, eles mesmos admitem, é bem difícil, mas aqui simplesmente com uma cena eles já conseguiram identificar. Então vamos lá. Não, 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 não. Eu quero ver. É por isso que eles falam, está vendo? É bipolar. Estava ali, estourou, daqui a pouco se tornou carinhoso. É isso aí. Então, vamos ver, em primeiro lugar, o que a psiquiatria diz sobre isso aqui. O DSM é a bíblia da psiquiatria, é o documento mais importante em se tratando aí dos critérios diagnósticos para identificar as ditas doenças mentais, o transtorno ou síndrome. Tanto é que quando você procura por matéria, por outros psicólogos, dando diagnóstico, dando critérios de diagnóstico para bipolaridade ou qualquer outra coisa, você encontra aí os mesmos critérios aí do DSM. Isso é muito, muito interessante, mostrando então a importância desse documento. Então, não estou pegando aqui um espantalho, tá? Estamos pegando aqui a maior autoridade no assunto, o DSM. O que a gente tem? Lá no DSM, primeiro, você tem vários níveis de bipolaridade, tipo 1, tipo 2, ciclotímico e por aí vai. E os próprios doutores reconhecem se é difícil diferenciar um do outro. Por exemplo, um psiquiatra aí com um vídeo, nossa, muitas visualizações, trazendo a classificação do que é a bipolaridade, doutor Fernando Fernandes. É super difícil também fazer o diagnóstico de ciclotímico. E ele chega a dizer, olha, a gente também precisaria do auxílio dos familiares e por aí vai. Eu vou te mostrar como que isso é tão subjetivo. Como que eles mesmos admitem que é super, hiper, mega difícil trazer os diagnósticos precisos, mas estão o tempo todo trazendo o diagnóstico aí, rotulando todo mundo. Então, esse mesmo doutor diz assim no vídeo dele, olha, isso aqui não é um dogma. Ele falando dos critérios para diagnóstico de bipolaridade. E são os mesmos, eu conferi os que ele dá no vídeo, são os mesmos do DSM. Era leve alteração ali, ele cita o CID também, mas basicamente o DSM. E aí, olha que coisa, ele dizendo, olha, isso aqui não é um dogma. Ou seja, não é objetivo. Não é objetivo, é uma coisa meio subjetiva. No entanto, eles estão aí sendo precisos e dando o diagnóstico à torta e à direita. Mas aí, olha que coisa. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é a página, eu tenho o DSM na minha versão Kindle. No meu iPad, né? Na realidade, comprei lá na Amazon. Enfim, olha isso aqui. Isso aqui é uma página falando sobre o critério para trazer o diagnóstico para bipolaridade. Bipolaridade tipo 1. E aí, qual que é o que eles chamam de episódio maníaco? Primeiro critério, um período de humor anormal. É o que a gente lê aqui, olha. Um período de humor anormal. Hum, mas para dizer que é anormal, você precisa ter um padrão de normalidade. Com base em que eles definem? Qual é o critério? Quem define? Quanto que a gente, de emoção, de humor é normal ou anormal? Hum, quem define isso aí? É engraçado. Tem também algumas classificações deles aqui, que é o episódio maníaco para o hipomaníaco. E aí, aí que fica mais engraçado. Qual que é a diferença? Algum, né? Algumas diferenças. Mas, por exemplo, o episódio maníaco. É aquele que pelo menos tem que ter pelo menos uma semana. Uma semana. Com os sintomas. Hipomaníaco. Aí é um humor anormal por quatro dias. De onde tiraram isso? De onde? Por quê? Uma semana, quatro dias? O que que acontece? Que no sexto dia, às 23 horas e 59 minutos, eu estou normal. Viro o relógio, eu estou com transtorno bipolar. O Alan Francis, que é diretor do DSM-4, ele disse que temos que aceitar o fato de não existir um padrão simples para decidir quantos de nós são anormais. Para dizer que somos anormais, temos que ter um padrão de normalidade. Em se tratando de doenças reais, que tem a ver com anormalidade física, marcador biológico, o padrão é estabelecido pela própria natureza. Um pulmão doente, por que a gente sabe que ele é normal? Porque ele está em comparação com todos os outros saudáveis. Você tem, então, um pulmão saudável, que é uma referência objetiva e concreta, material. Mas e o comportamento humano? Tem a ver com escolhas, com cultura, com crenças, com cosmovisão. Quem determina qual é o comportamento normal? O humor normal? O humor dos africanos é diferente do humor dos europeus. Qual deles é anormal? É por isso que Alex Bereson, ele é um microbiologista e escritor de ciência. Ele publicou um artigo na Los Angeles Times afirmando que psicologia não é ciência. E ele dá uma explicação que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, com essa subjetividade dos critérios. Uma semana aí é bipolar. Ele está explicando por que psicologia não é ciência. Ele diz, porque a psicologia frequentemente não atende aos cinco requisitos básicos para que um campo seja considerado cientificamente rigoroso. terminologia claramente definida, quantificabilidade, condições experimentais altamente controladas, reprodutibilidade e, finalmente, previsibilidade e testabilidade. E aí ele dá um exemplo. A pesquisa sobre felicidade é um ótimo exemplo de por que a psicologia não é ciência. Como exatamente felicidade deve ser definida? O significado dessa palavra difere de pessoa para pessoa e especialmente entre culturas. O que faz os americanos felizes não necessariamente faz os chineses felizes. Como se mede a felicidade? E óbvio que a felicidade tem muito a ver com a bipolaridade, que tem a ver com o humor. A gente pode, com certeza, falar de felicidade relacionado aos nossos humores. Mas ele continua. Os psicólogos não podem usar uma régua ou um microscópio para medir a felicidade. Então eles inventam uma escala arbitrária. Como, por exemplo, aqui. Uma semana com humor alterado. Ah, é bipolar. Hoje, pessoalmente, estou me sentindo em torno de 3,7 de 5, feliz. E você? Eles inventam uma escala arbitrária. Isso tudo, né? Que parece tão científico, sistemático, sistematizado ali, esses diagnósticos aqui. Como que eles são feitos? Alain Francis, diretor do DSM-IV. Ele dirigiu o DSM-IV. Ele confessa no seu livro, voltando ao normal, capítulo 2. Votação. E quando a votação, quando o negócio ficava feio, aquele que falava por mais alto, com o Bob Spitzer, diretor do DSM-III, esse vencia. Esse é o critério de diagnóstico. Esse é o padrão científico que os pastores estão recomendando. Como? Votação. Lê lá, capítulo 2. Vê se eu estou tirando do contexto. Confere lá. Capítulo 2, voltando ao normal. Alain Francis, um dos papas aí da psiquiatria. Gente, é tão arbitrário que o DSM, ele confessa, por exemplo, que ele mudou o critério em relação ao transtorno bipolar. Que o bipolar clássico precisava ter episódio depressivo maior e psicose juntamente com o episódio maníaco. Ou seja, tristeza e depois euforia. Já agora, apesar de eles dizerem que a maioria tem ainda depressão, não precisa mais necessariamente ter depressão e episódio maníaco. Mudaram o critério com base em que mudaram... Mudaram do mesmo jeito que mudaram o homossexualismo? Porque o homossexualismo já foi considerado transtorno. Com base em que? Qual o critério científico? Nenhum. Nenhum. Agora não é mais. Saiu do DSM. Qual o critério científico usaram para colocá-lo? E qual o critério científico usaram para tirar o homossexualismo do DSM? Nenhum. Isso tem a ver com cultura. No passado era mal visto pela sociedade. Hoje, por conta da pressão... Quer dizer, a sociedade ainda vê com maus olhos. Mas a grande mídia é ela que aparece. Então, culturalmente, ela mudou. Então, aí você tem a mudança também do DSM. Não tem nenhum critério científico. Então, isso é um exemplo clássico. De que as ditas doenças mentais, elas não têm nada a ver com ciência. E a gente não está falando daqueles problemas cerebrais. Isso é outra coisa, tá? O cérebro, sendo um órgão físico, ele fica enfermo sim. Mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando desses problemas aí, ditas doenças mentais, que não tem nenhuma normalidade física. Agora, olha o outro critério. Esse aqui é muito legal. Esse aqui, para identificar bipolaridade. Ah, esse aqui é um show de humor. Autoestima inflada. Autoestima inflada. Imagine o paciente entrando no consultório do doutor. Na medicina tradicional, o que você tem? Ah, estou com isso, com isso. Deixa eu medir a sua pressão em primeiro lugar. Tem um critério objetivo, 12 por 8, não é? Na maioria dos casos, 12 por 8 é o padrão. Isso é ciência natural. Isso é medicina, é matemática. Padrões objetivos, quantificáveis. E autoestima inflada, como é que faz isso? Entrou lá o paciente com autoestima inflada, sei lá. Entra aqui, eu vou medir a sua autoestima. Como é que faz isso? Todos os gênios, eles já foram considerados arrogantes. Todos, sem exceção. Antes de estourar. Oh, você é bipolar. Você acha que vai mudar a história da ciência? O que é, Cristiano Ronaldo? Você vai se tornar o melhor jogador do mundo. Olha, você magrelinho desse jeito, rapaz. Quem você pensa que é autoestima inflável? Inflada. Inflável não. Bipolar. Em se tratando de ciência, ciência é matemática. Qualquer um de nós, em se tratando de probabilidade, pode se tornar o melhor jogador do mundo. Qualquer criança, que está ali na carreira. Por que não? Ah, mas ele é gordinho. Ele pode emagrecer. Ele pode mudar. Em se tratando de estatística, como é que faz isso? Autoestima inflada, como é que se mede isso? Medir se uma pessoa é arrogante ou não. Isso é objeto da ciência natural. Pelo amor de Deus, medir a arrogância de alguém tem a ver com crenças, valores, toda uma cosmovisão. O que isso tem a ver com ciência natural? Outro critério diagnóstico. Olha isso aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Esse aqui também é interessante. Envolvimento. Isso aqui é do episódio maníaco. Envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas. E eles mesmos dão um exemplo aqui, ó. Indiscrições sexuais. Como é que é? É o prazer pelo perigo. Mesmo sabendo que tem consequências terríveis. Aí, no caso, indiscrições sexuais. Ou seja, qualquer tipo de perversão sexual. Aí a pessoa adulta era e ela diz, eu tive um surto. Ninguém mais é responsável. Isso aqui é tão sério e tem implicações profundas. Profundas. Porque, veja isso aqui, ó. Lembra desse caso? Da mulher que saiu com o personal? E eu só tô contando isso aqui, porque isso aqui inclui... Não é... Ah, se tornou público. Não, não é por isso que eu tô falando. É porque tem interesse público, não por conta do caso em si, mas porque isso tem uma implicação jurídica e a sociedade precisa decidir sobre isso. Como eu vou mostrar pra você já. Olha o que a gente tem aqui, então, ó. A mulher que saiu com o mendigo lá. Mulher personal trainer teve dois surtos após casos com o mendigo e foi amarrada para o hospital. Diagnóstico com transtorno bipolar e depressão. Até aí. Por que que eu decidi falar, mesmo sabendo que é tão chato esse assunto, tão delicado e a gente se compadece, enfim. Mas porque tem sim uma questão que é de interesse pra todos. Que é uma questão de interesse jurídico. Olha isso aqui. Isso aqui é um site, consultor jurídico, um site aí de advocacia. A hipótese de aplicação do código penal no caso da mulher e do mendigo. Por quê? Porque ela teria enviado uma mensagem, gravar um áudio, dizendo que ela viu a face do marido no mendigo. Ou seja, então ela estaria bipolar, ou seja, não tinha consciência do que estava fazendo. Aí, olha que coisa. Olha essa matéria aqui, ó. E o marido agrediu o mendigo. Então, olha como que isso aqui tem implicações jurídicas e que isso é do interesse de todo mundo, por isso que eu estou falando aqui. O quadro que surge das declarações da própria senhora e de seu marido, entretanto, envolve uma complexa situação jurídica, que serve como paradigma de análise para inúmeros casos de denúncias por violência sexual, na modalidade denominada pelo código penal como estupro de vulnerável. Porque ela é bipolar e logo se tem doença mental, o mendigo cometeu estupro de vulnerável, porque ela não tinha consciência do que ela estava fazendo. E aí, o marido não agrediu, ele defendeu a esposa. E aí, o mendigo tem que ser preso, se ela é incapaz. Está vendo como que isso aqui é sério? É seríssimo. Tem implicações jurídicas. É um negócio, assim, assustador. Assustador. Como que, infelizmente, pastores não têm percepção disso? E ainda fazem o terrorismo, né? Oh, está passando mal? Vá para o psicólogo. Fazem terrorismo. Mas isso aqui que você deveria prestar atenção? É isso. Muda tudo. Influencia tudo nas nossas vidas. É um negócio assim, como que as pessoas perderam a noção da realidade? Como que estão engolindo essas besteiras constantemente? Sendo que o que a gente está falando aqui é de pecado, gente. No seu livro Evasivas Admiráveis, Theodore Rimpel, psiquiatra, diz que a psicologia, e a psiquiatria também, acaba dando fugas para que o homem não assuma a responsabilidade por sua vida. A psicologia tem sido um negócio tão espetacular, e a psiquiatria também, para desculpar os nossos erros, que nós vivemos numa era feminista, que até quando os homens não têm culpa, eles são culpados. E aí, quando você vê um homem como o Van Damme, cadê, cadê, cadê? Você está vendo o Van Damme sendo agressivo. Ele pega o negócio, joga assim, grita com a mulher. Você está vendo o cara sendo agressivo com a esposa. Aí, com razão, as feministas deveriam dizer, respeite as mina, meu! Aí ninguém fala nada, porque tem transtorno. Thomas Sass, psiquiatra, no seu livro Mito da Doença Mental, diz, dizer que até os paranoicos são responsáveis por seus atos é blasfêmia para a psiquiatria. Sim, até aqueles que têm, de fato, alguma deficiência. Na minha igreja, a gente tinha uma família, hoje eles não moram aqui. A criança, de fato, tinha uma deficiência. Essa, de fato, tinha. Síndrome do X frágil, mas a criança é super responsável. Obediente. Por quê? Porque esse pai, sabendo mesmo da deficiência do filho, acreditava que ele é responsável pelos seus atos. É óbvio, a gente tem que ter paciência, mas esse pai educou o seu filho dessa maneira. Como disse Thomas Sass, dizer que até os paranoicos são responsáveis é blasfêmia para a psiquiatria. Qual que é o problema, então, desses diagnósticos? As pessoas ficam reféns desses rótulos e nunca conseguem melhorar. Pois não tem cura, não é? Eles dizem. Apenas controle, você tem que controlar. De modo que o diagnóstico só serve para que as pessoas pequem sem sentir culpa. E fazem da vida daqueles que estão ao seu lado o inferno. Veja nos comentários lá, se você entra lá nos comentários desse vídeo aqui, que você vê algo assim, por exemplo, ó. Nossa, vocês estão falando aí que a mulher tinha que, não tinha que aguentar isso. Ora, casamento é na saúde e na doença. Tá vendo? Um cara violento que amanhã pode tornar essa violência física, a mulher tem que aceitar, porque é na saúde e na doença. É doença? Eu falo por experiência como pastor. Na esmagadora, a maioria dos casos, em que os homens começam a ter atitudes assim, sabe? Fúria. Na maioria dos casos, isso aqui vira, se torna em agressão. Mas a mulher tem que aceitar, afinal, tá doente? Tá doente? Agora, olha isso aqui. Já vi casos assim. O homem subiu o tom ali com a esposa, mas a mulher, braba, das boas, disse, aqui não. Nem pense em ser violento comigo. Dá xilique quebrando as coisinhas, porque amanhã você vai me quebrar. Não, 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 não. Se você ameaçar tocar em mim, ou perder o controle, eu acabo com você. Eu vou gritar, eu vou chamar a polícia, eu vou chamar o meu pai, eu vou chamar o Batman, mas nem ouse em tocar em mim. Nem ouse. Eu já vi casos de mulheres assim. Sabe o resultado? O cara é curado da bipolaridade. Não é maravilhoso isso? Enfim, estão chamando tudo hoje de doença e de transtorno. Chamando o que a Bíblia chama claramente de pecado. Como disse o doutor Daniel Berger, aquilo que a Bíblia diz claramente que é pecado, nenhum cristão deveria procurar ver se é uma doença. Isso muda tudo. Porque se é doença, precisa de médico. Mas se é pecado, precisa de Jesus. E a Bíblia fala em domínio próprio. Em sermos fortes interiormente para sermos pessoas constantes. E tudo isso é fruto do Espírito, que diz Galatas 5, 22, que o fruto do Espírito é domínio próprio. Mas agora o controle de si mesmo é resultado de drogas e de conselho oriundo de ímpios. E aí as pessoas não precisam mais da igreja. Elas vão para o consultório. Como que pastores não notam que a psicologia é anticristã e atenta contra a mensagem do Evangelho? Porque ela começa com um chamado arrependimento. Mas se hoje falamos, arrependa-se porque você não tem interesse na palavra de Deus. Opa, 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 esse não é comigo, eu tenho TDAH. Olha, você que tem sido violento com a sua esposa, pare com isso. Opa, isso não é comigo, eu sou bipolar. Você, garoto, que desobedece o seu pai, arrependa-se. Ei, ei, pastor, eu tenho TDAH. É transtorno positivo desafiador que eu não posso ouvir, não. Então, a minha desobediência não é desobediência, eu tenho TDAH. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, diz o salmista. Mas a igreja está ouvindo o conselho de homens ímpios que construíram toda a sua terapia justamente como substituto do Evangelho. E aí o que a gente tem visto é esse resultado. Como o salmista mostra, é um buraco que estamos nos metendo.